Presente de Natal, é lógico que a Nacional TV tem presente de Natal pra você. Bom, uma imensidão de produtos, televisores, micro-ondas, aparelhos de som, filmadoras, aliás, é da filmadora que eu ia falar. Dá uma olhada nessa filmadora JVC. Que modelo é essa daqui, Gabriel? Essa é a 404, é um dos lançamentos de JVC. Tá saindo um 394 vezes sem juros e você ganha de presente uma máquina fotográfica. Você ganha a máquina fotográfica? Isso. Vem aqui, dá uma olhada. Qual que é essa daqui? Isso. Vou pegar a máquina. Ó, você ganha a máquina fotográfica. Quer dizer, não tem jeito de você não registrar os seus momentos nesse final de ano, hein? Vem pra cá que tem mais pra mostrar na Nacional TV. Só chamar sua atenção pra uma coisa. Você tem equipamento usado na sua casa? Traga o equipamento... Traga o seu equipamento usado porque você vai ter uma vantagem incrível. Desconto, forma de pagamento. Escuta o que eu tô te falando. É um plano especial, quem trouxer produto usado, paga o outro produto em 6 vezes sem entrada. Ou seja, o produto usado é a entrada 6 vezes no plano especial. O que a gente vai mostrar agora, Gabriel? Nós vamos mostrar aqui, ó. O telefone sem fio Sector. Ah, telefone sem fio Sector. Telefone sem fio, longo alcance, memória pra 9 números, teclado, tom e pulso, antena flexível, tá saindo. Na venda 120, uma em mais 3 de 30 reais. Ou uma em mais 6 de 24 reais. Esse aqui, ó, é um toca-discos da Kenwood que vai ligado em qualquer auxiliar de qualquer aparelho. Lembra aquele negócio de impedância, fono e tal? Esquece. Liga no auxiliar que ele tá funcionando. Qualquer marca, você coloca o seu disco de vinil pra ouvir. Quanto? Esse tá saindo uma em mais 6 de 45 reais. Ou 249 à vista. Uma em mais 6 de 45 reais. E o som é campeão, hein? Olha, essa é legal, hein? 14 polegadas da Sharp Wise. Essa é a garantia de fábrica. Essa tem o fone de ouvido sem fio. Instruções na tela, tá saindo. Na venda 540 ou uma em mais 6 de 104 reais. Uma em mais 6 de 104. Ah, mas será que é bom mesmo? Será que vai compensar? Liga horas. 915-7888. Dá uma ligada, conversa com eles. Eles fazem até avaliação do seu usado por telefone. Essa aqui é uma televisão Sony 21 polegadas. Essa é a estéreo. É modelo 2162. Duas entradas de áudio e vídeo. Controle remoto. Sistema Pau M. Estéreo com o Sharp. Tá saindo 840 em 4 ou 6 juros. Ou uma em mais 6 de 168 reais. Tá bom, por isso, hein? E as condições de pagamento melhores ainda. 915-7888. Center Norte. Jardim Sul. E aqui no Ipiranga, na Silva Bueno. Consulta. Todas abrem de domingo a domingo.